34% dos jovens na Bahia estão desempregados e muitos deles ainda buscam o primeiro emprego. Sem experiência, o candidato precisa impressionar na entrevista para conquistar a vaga. Priscila concluiu o ensino fundamental e depois fez alguns cursos técnicos. Há cinco anos, ela busca uma vaga no mercado de trabalho, mas ainda não conseguiu emprego. Há muito tempo que eu venho andando, procurando emprego, procurando oportunidade, mas eu não consigo, gastando transporte nessa cidade, nesse país que está todo difícil. Estou procurando há seis meses, eu terminei o ensino médio agora, aí eu estou em busca. Está achando muito difícil essa busca? Está muito difícil. Este jovem se formou em pedagogia, mas está tentando uma vaga na área de telemarketing. Fico um pouco triste, porque a gente deu quatro anos para isso, mas sempre esperançoso que vai aparecer, afinal tem concursos por aí. Neste momento em que a oferta de emprego está baixa, conseguir a primeira contratação é ainda mais difícil. Sem experiência, é preciso saber mostrar as habilidades para conquistar a tão sonhada vaga. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego entre a população de 18 a 24 anos é de 28% no Brasil. Na Bahia, este número é maior. 34% dos jovens estão sem ocupação. A pesquisa ouviu mais de 12 mil entrevistados no Estado. Esta psicóloga dá dicas para quem ainda não tem experiência profissional. Um processo de seleção, se você utiliza dessas redes sociais para estar divulgando, postando de tudo, isso é uma grande falha, porque tudo fala um pouquinho do perfil desse candidato. Em um processo de seletivo, esse candidato deve se atentar às perguntas e responder com objetividade. Segundo especialistas de recursos humanos, as áreas que mais absorvem pessoas que buscam primeiro emprego são telemarketing e varejo. Nesta rede de supermercado, 90% das contratações são para cargos iniciais. Isso permite que a gente contrate colaboradores que não têm grande experiência ou não têm até mesmo nenhuma experiência no mercado e a gente prepara esses colaboradores para os seus primeiros cargos. E, gradativamente, a gente oportuniza a eles o quê? A possibilidade de encarreiramento dentro da companhia. Há um ano e meio, Oscar buscava o primeiro emprego. Em dezembro, ele foi contratado como empacotador. Quero um auxílio de custo para a faculdade, a universidade, que eu estou fazendo o nível superior de engenharia da computação. Então, fiquei bastante feliz porque eu estava na batalha e hoje estou mais calmo porque consegui um emprego.